Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Então vamos lá para mais um vídeozinho, aquele rápido, 24 horas depois do nosso presidente Pedrinho Globeleza desmentir ao vivo, categoricamente, aquele jornalista feito nas coxas, o tal do Fabiola, Fabiola Azevedo, eu chamo ele de Fabiola porque é uma gazela saltitante, então nós temos que chamar ele de Fabiola. Então nós vimos nesses dois, três dias, durou pouco, o efeito fake news, fake news árabe, fake news que ia comprar o Vasco, a Safi, o caralho, durou pouco, durou pouco. Mas nós temos que aqui ressalvar o seguinte, uma série de canais de Youtube são aqueles mesmos vagabundos, pilantras, salafrários, desclassificados, que só pensam em dinheiro, enganando a torcida do Vasco. Eles surfaram na onda dois ou três dias, dando essa notícia fake news, uma das maiores fake news da história do Vasco. Superou até aquele Frank Assunção lá, na década de, década não, no ano de 2010, 11, que também arrumou um shake árabe lá, que ia comprar o Vasco, ia patrocinar. Naquela época não tinha nem safra ainda. Mas esse aí superou. A Fabiola... Então, esses canais de Youtube que surfaram na onda, vocês podem reparar, nenhum deles, nenhum deles citou a fonte como se fosse a Fabiola de Azevedo. Porque parece, parece não, eu tenho certeza que eles sabiam que isso era mentira. E para não prejudicar o seu companheiro, que faz parte da comandita desses Youtubers vagabundos, eles resolveram botar, todos especificamente botaram como fonte a Rádio Tupi. E todo mundo sabe que a Rádio Tupi mesmo botou lá como fonte o tal do jornalista vagabundo. Então, a gente tem que fazer aqui uma pergunta. Vocês acham, isso não vai acontecer, que algum desses Youtubers vai vir a público gravar um vídeo de um minuto pedindo desculpa à torcida, olha, eu me enganei, realmente eu me iludi com a fonte e tal, tal, tal. Você acha que eles vão fazer isso? Mas se a gente tem caráter para fazer isso, esses vagabundos? Claro que não vão fazer. O próprio Fabiola de Azevedo, eu estava vendo no canal dele agora, lá fui ver, teve 60 mil visualizações com esse fake news. 60 mil até ontem. Claro que agora ninguém mais vai acreditar, porque ele foi desmentido pelo Pedrinho. Isso eu já desmenti no primeiro dia. Isso é mentira, ninguém quer acreditar nisso, aí é babaca. Então, nós vamos citar aqui o nome desses canais vagabundos que se aproveitaram e surfaram na onda dessa notícia mentirosa e eles sabiam que era mentira. Claro que eles sabiam. O primeiro é um tal, esse aqui eu não conhecia, não conhecia não, canal novo aí, outro vagabundo que eu vou passar a falar dele com mais frequência, é o tal de Vamos Vasco, Vamos Vasco, que é um tal de Princesa Danila. É uma dondoca, uma gazela, mas que surfa na onda igual os outros todos, mas esse aí eu não conhecia. eu vou passar a falar com mais frequência dele. Depois nós tivemos aquele, é o bigodão, aquele outro vagabundo, aquele sem vergonha, tem um bigodão, vai pra ferro, vai pra ferro, outro que surfou na onda. Depois nós tivemos o Mário Canguru, essa aí não é surpresa nenhuma, essa aí garantia, certo, eles falavam exatamente o que os outros falavam, todos com o mesmo discurso. O Mário Canguru não é novidade, que isso é o maior vagabundo de todos eles. O outro que também surfou nessa onda, metida entendida, que tinha fontes, tem fontes é o caralho, não tem porra nenhuma, era aquele Genivaldo Pix vagabundo Lacerda, é outro que surfou na onda. O outro é o cara de cachorro, aquele vagabundo, juvenil, safado, cara de cachorro, tem um canal aí, não sei nem sei o nome do canal dele, é o cara de cachorro. O outro é o Diegoito Reborativo, outro vagabundo, outra gazela, saltitante, também surfou na onda dessa notícia do Sheik. O outro é o, não menos famoso, o Boquete, canal Boquete Cruz Maltino, aquela tigresa, aquela dondoca vadia. Esse além de, além de falar do Sheik Yara, lá do Príncipe da Arábia, do caralho, trilionário, trilionário, aí também de quebra, botou que há um possível interesse do dono do Liverpool, para comprar o Vasco também. Olha o filho da puta, o que ele falou. O outro, que também não poderia ficar de fora, que esse é o primeiro que surfa na onda, é o Tampa de Privada, aquele filho da puta, que aquele não perde uma. Tampa de Privada, isso aí não é novidade nenhuma, isso é um vagabundo mesmo. E o outro, é o tal Leonardo Baranga, esse pilantra vagabundo, mora lá em Portugal, chegou a se vestir de Sheik, cara, hehehehe, Vascão, agora é o Vascão, coisa de vagabundo, safado, né? O outro, é o Dudu Lamborghini, outro vagabundo, pilantra da pior espécie, esse aí só pensa em ganhar dinheiro, esse mente o ano inteiro, mente o ano inteiro. Não vale porra nenhuma. O outro, que também surfou na onda desse fake news, é o João Delirante, o João Maconheiro, aquele que diz que é bissexual, mas só faz amor com o traseiro. Esse é o forte dele, é o traseiro. E para o Fiel Flá Dias, a menina, a menina, a menina, a menina, a menina mulamba, a menina mulamba, e a torcida do Vasco, cara, acredita nessas merdas, acredita numa notícia dessa. O cara vai, pode injetar 500 milhões no Vasco, pagar os aportes que era da 770. Onde é que esses caras ficam delirando, cara? Como é que eles acreditam nisso? Claro que eles não acreditam. Eles sabem que é mentira. Agora, não tem coragem, nenhum deles, nenhum deles, de gravar um vídeo lá, como eu falei no início do vídeo aqui, de um minuto. Olha, eu queria pedir desculpa aqui. Eu, porra, eu acreditei numa notícia falsa, não sabia e tal, tal. Acha que algum deles tem coragem de fazer isso? Claro que não. Eles não estão nem aí. Se daqui a 15 dias aparecer um outro fake news aí, que o Vasco vai ser comprado por um aglomerado lá da China, caralho, eles vão exaltar, dizer que é um grande negócio o Vasco ser vendido pra um grupo da China, ou seja, lá de onde for, da Índia e do caralho, entendeu? Então, isso aqui que fique bem claro. As pessoas têm que... A gente tem que insistir sempre nessa merda, pra que os vascaínos, aqueles vascaínos decentes, que têm vergonha na cara, não acreditem nesse tipo de gente. Não assistam o canal desses vagabundos. Não vão lá dar audiência pra eles, curtir, dar like, que é o que eles querem. Se você, por acaso, for lá, no vídeo dele, no chat, que seja pra mandar eles tomarem o centro do olho do cu. É isso que tem que fazer. Chamar de mentiroso. Aquele Leonardo Baranga, teve um camarada lá que postou lá no vídeo dele, quando ele tava vestido de shake, chamou de mentiroso, ele falou, meu irmão, por que mentiroso? Me explica. Olha a cara do vagabundo. Entendeu? Então, vamos aguardar, que isso não vai acontecer, deles pedirem desculpa à torcida, porque isso aí, eles não têm caráter, não têm moral, não têm vergonha na cara, é uma cambada de... É uma cambada de grandes filas da puta. Todos esses que eu falei aqui. Tudo filha da puta, tudo safado, que vivem as custas do Vasco. Vivem de fazer vidinha as custas do Vasco. E enquanto existem otários, eles vão continuar fazendo. Meus amigos, muito bom dia, forte abraço, Os cães ladram e a caravela passa. Sempre, apesar desses pilantas, desses vagabundos.